O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a aderir ao programa Criança Feliz, lançado em outubro de 2016. Nesta terça-feira, aconteceu no auditório do Ministério Público em Porto Alegre, o seminário estadual do programa. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, criador do programa Primeira Infância Melhor, foi o palestrante do seminário. Durante a abertura do evento, o governador José Ivo Sartori destacou a importância do trabalho integrado e das ações que promovem o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos de vida. Muita satisfação e muita alegria de participar de um evento dessa natureza, de um grande momento que eu tenho certeza que é de construção, de construção coletiva e fortalecimento das ações voltadas justamente ao cuidado e à atenção da saúde, da educação e de proteção nos primeiros anos de vida das nossas crianças. Na primeira fase, 72 municípios gaúchos aderiram ao Criança Feliz. O Rio Grande do Sul é importante que reforça o trabalho do PIN. É um incentivo que nós temos financeiro para as prefeituras, para poder contratar mais pessoas que vão fazer visitas, visitadores, monitores para o programa. Enfim, as dificuldades financeiras que o Estado está passando, essa é uma possibilidade de que com o Criança Feliz nós continuarmos estimulando essa política que é extremamente importante para todos. O Criança Feliz